E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Scorn, um jogo indie aí para PC e para Xbox por enquanto. É meio nojentão esse jogo, a gente tava esperando faz tempo sair, a gente vai jogar um pouquinho. Vamos lá! Dá pra ver o nosso corpinho, o nosso personagem acordou aí num lugar meio deserto, um lugar bem esquisito. Esse jogo é um puzzle com elementos de FPS, tá bem pesado, viu? São os barulhos horríveis, o cenário lembra um pouco Prometeus, né, pelas coisas aliens, bem horrível, né? Então a gente vai tentar jogar um pouquinho até o jogo ficar repugnante demais. Nossa palaca de vídeo chorando, dá pra ouvir o choro. Olha só que lugar bonito de acordar. Nada é falado, você vai aprendendo por conta. Apesar de ser medonho é bonito, vocês entendem isso? Foi bem feito, né? Eu imagino como seria um lugar feito... é... carne, né? Tem uma bolinha, ué. A impressão que dá é que o nosso personagem não é bem humano. Então, se for, ele já sofreu aí alguma... O que que é isso aqui? Já sofreu alguma... Ah, velho. Tá maluco, você vê um buraco enfiar a mão. É, não fez bem, hein? A gente implantou uma chavinha. Olha que da hora. Deve ser tipo o banheiro, né? Ou não. Ah, velho. Bem desagradável mesmo. Aqui tem uma manopla. Olha lá, vai encher a mão de novo no lugar que... O primeiro puzzle resolvido. Será que o nosso personagem é capaz de ser... Não. Talvez não seja nem possível... Ser derrotado, né? Tá, a gente chegou naquela área que a gente observou de cima. Veio que o chão parece respirar. É... Tenebroso mesmo, viu? Certo. Opa, quase caí ali na... O que que acontece cair? Não dá, não deixa. O jogo não te dá tanta liberdade quanto eu imaginei. Nossa, velho. Não vai colocar o dedo aí, vai. Não parece muito operacional, viu? Um gancho. Tem uma portinha. Olha outra manopla. Dá para controlar a direção disso? O que que isso faz? O que que isso faz? É doendo. Barulho de coisas se esgueirando, rastejando... Eu não sei nem se o vídeo vai ficar bom, viu? Como é que usa esse trem? Parece até uma boca ali, creda. O que da hora, hein? Um trilho? Vamos deixar o contato para fora... E a gente vai atrás... Provavelmente algo que tem que ser buscado... Para usar isso aqui. Olha lá. Poxa, eu não posso nem descer aqui com violência. Eu não gosto muito de jogo, porque não permite... Que você se ferre, né? Comer decisões erradas. Parece uma cabeça agora que eu estou olhando. Eu paro de largar um pouco. Veio. Eu inicialmente conheci esse jogo... Através do canal do Piu Daipaia. Jogou isso tem muitos anos... E a gente estava ansioso, viu? Para jogar isso aqui. Oi, credo. Essa cabeça. Será que não tem monstro? Será que não tem monstro? Esse aqui. Vamos lá. Parecia um trem desse. Vamos usar. Fazer nada. Vou botar os dedinhos aqui. Estão tirando rápido. Parece até uma enceradeira. Mas é uma serra, viu? De osso. Vamos correr. Tem tudo um trilho aqui. A gente tem que carregar alguma coisa. Vamos ver se essa porta abre. Tem dois controles. Às vezes talvez a gente precise de... Encontrar alguém para ajudar a gente. Ou dobrar. Vai saber. Que tipo de nojeira isso aqui. Vamos usar a guarda. Cara, que lugar terrível, hein? É só essa colher de sorvete. Pelo menos o elevador parece sim uma tecnologia mais razoável. Tirando esse negócio de enfiar os dedos. Não enfiaria os dedos aí de jeito nenhum. Se guardasse no lugar desse, eu acho que eu deitava no chão. E fingia que estava dormindo ainda, né? Aqui é isso aí. Olha que bonito. É. Fim que eu estou enganando, né? Ok. Pensa a garra aí de pegar. Essa aqui da manopla. Achei legal que tipo... Já mostrou a manopla fazendo coisa horrível uma vez. Então acho que ele... Não precisa mostrar de novo. Bom. Eu tenho aqui uns... Um ovos. O que que eu consigo fazer? Eu consigo movimentar. Deve ser esse ovinho, né? Tem esse com luzinha e tem esse aqui, ó. Tem dois ovinhos com luzinha. Tem dois ovinhos com luzinha... Tem dois ovinhos aqui, né? Tem dois ovinhos aqui. Tem dois ovinhos aqui, né? Vamos ver o que que isso vira. A mão está tudo machucado, coitado. Não deu muito certo não Vamos tentar o outro Se não é um, é outro Só pode ser Ah, ele está preso Dá uma olhada, como é que o movimento acontece Mais ou menos nada Meio complicadinho, hein? Pronto Primeira coisa que tem que fazer é levar as de uma casa só Dessa parte de baixo, esquerda Faltou uma, né? Não tem problema Tem que arrastar todas as unidades para o lado direito Depois que arrastar três unidades para o lado direito Você consegue arrastar as grudadas laterais Isso 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 porque eu não sei se está certo, né? Eu acho O primeiro O primeiro bicho caiu lá É o segundo Se está certo, né? Para os únicos dois iluminados Para os únicos dois iluminados Está abalangando a perna ali Está abalangando a perna ali, bonitinho Está abalangando a perna ali, bonitinho Deve estar saindo da câmera Deve estar saindo da câmera É muito interessante Ali o elevador O nosso amiguinho está ali Está balangando a perninha Ele precisa de ajuda Que legal, hein? Não, por favor, não fica agitado Vai ajudar, gente, não vai? Travou aqui O que você faz? O que que mudou? Ele colocou tipo um capacete Ele está bem agitado Calma, calma Relaxa, relaxa Pronto, não é nada Fica tranquilo A gente vai dar uma volta de carrinho e vai dar tudo certo para todo mundo Parece curioso Será que aqui tem algo para fazer? Eu não consigo nem acessar Talvez não seja aqui, né? Tudo bem Não precisa ficar assim Ele acalmou, ele estava nervoso Parece ter uma origem semelhante a nossa Não é assim não Eu gosto mais quando os elementos dos puzzles não se mexem tanto Não sei vocês, mas... Bastante desagradável Bastante desagradável Pronto Não precisa se preocupar Vai dar tudo certo Ah, tudo bem Ah, está levando ele para um passeio Nossa, mas é muito... Deve machucar, né? Tudo bem, tudo bem Eu não estou gostando muito disso Parece uma tampa, né? Eu achei que era uma colher Vamos lá, vamos ver o que acontece Tomara que seja menos agressivo que antes Era uma colher Para que a gente fez isso? Qual é o objetivo desse puzzle? Ah, tá Está certo A de mãos dadas Engraçado, cara Que agradável É, agora a gente pode Abrir aquilo ali, né? Só vamos precisar Isso aqui Ele está tentando usar a mão Poxa, eu nem trouxe ele para cá Será que dava para evitar Tudo aquilo que aconteceu com ele? Isso aqui parece o negócio Que eu coloquei em minha mão Parece que essa máquina A máquina foi mais rápida que a nossa Que barulho é esse, velho? Que coisa horrorosa Aparentemente Faz um barulho horrível Quando você Quando você Cumpre um objetivo O que aconteceu com o nosso Amiguinho O que aconteceu com o nosso amiguinho? Vamos, né? Eu acho que Já tem um bom tempo Que a gente está jogando, né? Não parece bom, não O que aconteceu com o nosso amiguinho? O nosso lugar Lembra um pouco A tecnologia dos bichos do Quake 2, né? Se for ver Meio orgânico Metálico Ah, velho Ah, não Desmonetizado Automaticamente Bom, pessoal É isso aí Scorne, né? Eu recomendo Está aí no Face de Xbox Eu não sei Quanto é que está Esse jogo, não Se não me engano Dá umas 3 horas Para zerar Se você não patinar muito Nos puzzles Eu achei o puzzle Que a gente fez Muito mais difícil Do que Eu normalmente Estou acostumado E isso aí Com essa trilha sonora Sensacional O pessoal Tocando Serra Com A gente vai Encerrando Por aqui Vocês gostaram De Scorne Deixa o like Na nossa Gameplay Mais ou menos Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania Recomendações Scorne É um jogo indie Demorou para ser lançado Mas está aí Incrível Pesadíssimo Pesadíssimo Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Mas não igual Amizade que a gente Teve com aquele Menininho lá Coitado Está tão quietinho Lá no ovo Falou